Agora o futebol, Sergipão 2019, primeira rodada do Hexagonal. Lagarto e Dores venceram. A partida entre Confiança e Frei Paulistano deu empate. Vamos ver os gols. Lagarto e Itabaiana se enfrentaram no estádio Robertão, na cidade de Pedrinhas. Aos 11 minutos, o Lagarto chutou de longe e abriu o placar. Joquem chutou e contou com o frango do goleiro Jefferson. O placar terminou com Lagarto 1 e Itabaiana 0. O primeiro gol do Dragão saiu aos 44 minutos. Em uma jogada individual de Ângelo, foi empurrado e a arbitragem marcou o pênalti. Gustavinho bateu e abriu o placar no Batistão. No segundo tempo, o jogo foi mais agitado. Aos cinco minutos, o Confiança ampliou o placar com Rafael Vila, que aproveitou o vacilo da zaga do Frei Paulistano. Dez minutos depois, o Frei Paulistano também aproveitou a falha na zaga do Confiança e Luan diminuiu o placar. Aos 34 minutos, após um chute que bateu na trave, o lateral Matheus, filho do técnico Betinho, não desperdiçou o rebote e chutou para o fundo do gol. Fim de jogo no Batistão. Confiança 2, Frei Paulistano também 2. Em Dores, o único gol da partida saiu no segundo tempo. Em cobrança de escanteio, Rodrigues superou a zaga e marcou para o time do interior. Placar final do Orense 1, Sergipe 0.